Olá, estamos aqui de volta no nosso podcast e hoje tem uma pessoa super especial, mas antes de qualquer coisa, eu vou te pedir, né, porque a gente já começa pedindo um favor pra você já. Bom, começa a seguir o nosso canal, liga aqui o botãozinho de notificação pra você não perder as próximas entrevistas, porque nós temos pessoas incríveis que vocês vão adorar conhecer ou saber mais e também quero um like nesse vídeo, mesmo que você não tenha assistido ainda, porque eu tenho certeza que você vai gostar, então já começa dando like agora mesmo. Bom, gente, hoje, como você sabe, o nosso podcast Papo de Tubarões só fala com tubarões e os nossos tubarões são CEOs e founders de empresas que tiveram muito sucesso em todos os ramos de negócio, então você vai aprender sobre várias coisas diferentes e eu cada vez que eu sento aqui, cai uma ficha diferente na minha cabeça, aprendo alguma coisa, eu tenho certeza que você do seu lado também vai aprender. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial, um amigo que eu conheci, que tem um network incrível e me apresentou pessoas legais e a gente sempre troca ideias sobre isso. ele ganhou um prêmio em 2015 como empreendedor, um jovem empreendedor, quer dizer, não tem idade, né, pra ter sucesso. E nós vamos falar sobre isso com o Felipe. E aí, Felipe, tem idade? Obrigado. Esse cara é maravilhoso. Eu estou lisonjeado de escutar isso, legal. Estou muito feliz de você estar aqui, viu? Também. Que amizade legal que a gente começou, né? É. Em 2019. É. Do nada, né? Você me chamou pra fazer uma palestra no seu evento. Foi na... Eu te conheci no evento do Marcos. Marques. Sim. Aí ele nos conectou, networking. É. Você esteve em Campo Grande, foi participar de um evento e foi no nosso escritório, a gente gravou um bate-papo. Você está lembrado disso? Sim, lembro, mas assim, eu lembro que você me chamou pra um evento grande que eu não pude estar. Você não pôde ir. É. Falei, cara, infelizmente eu não vou poder participar, mas vou estar em Campo Grande, vamos nos encontrar. É. E aí esse evento grande, você falou, Cris, bom, você não vai participar esse ano, mas no próximo você vem. E ali a gente começou uma amizade. Olha que engraçado. Foi eu dizendo não podia, porque eu realmente não podia mesmo. Ah, eu estava sem data. É, eu falando pra você que eu não podia comer sua amizade, olha que louco. Então não é sempre você tem que falar sim pra começar um bom network, né? Sim, às vezes é a questão... Você só precisa ser sincero e verdadeiro. Sincero e a questão de agenda, né? Também a gente entende isso. Esse é o ponto. Não é um não para sempre, né? Tipo, vamos tentar numa próxima data. É, você viu que tinha sinceridade e carinho, né? Do meu lado. Era assim, eu só não fui, não podia mesmo. Podia mesmo. E a gente começou a criar uma amizade até surgir as oportunidades, que a gente, as pessoas vão ficar sabendo, né? É, surgiram várias oportunidades. Várias oportunidades legais. Muita coisa junta. Muita coisa junta. E agora esse ano eu vou no seu evento. Você vai. Você vai. Você vai estar. Você vai estar em Cuiabá, hein, gente? Cuiabá. Nós temos Belo Horizonte e tem Campo Grande em novembro, que é o internacional também. A gente está com uma expectativa de 15 mil pessoas, né? Que vai ter o evento, mas a feira. Então a gente vem, para quem não sabe, a gente saiu de Campo Grande, né? Uma startup sumatodocense. Então, você tem que contar primeiro quem é o Felipe. Olha, eu costumo, engraçado isso, me perguntarem isso. Quem que é o Felipe? Cara, eu falo que eu era o pior aluno da minha escola. Quando eu falo pior aluno, é o pior aluno mesmo. Mesmo, real. Você conhece alguém que pegou a recuperação da primeira série até a faculdade? Nem na faculdade eu passei direto. Mas era porque você era um aluno revoltado ou porque você não queria estudar mesmo? Ou qual era o problema? Então, eu acredito que seja um pouco das duas coisas. Primeiro, que você não se encaixa no modelo padrão. Vá para uma escola, faça uma faculdade. E eu olhava aquilo e falei, cara, isso não faz sentido. Só faz sentido quando você vê a necessidade de algo, né? E aí você tem a sociedade te pressionando a ter uma formação. Até lá, eu não sabia o que era empreendedorismo, né? Você é jovem, né? Isso é um ponto. Então, você não se adapta. Você fala, cara, tem que ter algo a mais, né? Isso é um ponto. O outro ponto também, eu acredito, por conta da TDAH, né? Que é um diagnóstico que eu tive novo, né? Aí eu falei, pô, será que é isso também? Então, tem esse detalhe. Então, essa série de coisas. E não tem muito a clareza do que você quer fazer quando você é jovem. Mas você quer fazer algo grande? E aí você começa a querer se encontrar durante esse processo, né? Até você entender, legal, é isso que eu quero fazer. E aí foi quando eu me encontrei no empreendedorismo. E foi uma tragédia, a primeira experiência, né? Para quem vê hoje a gente fazendo as coisas, mal sabem que foi um caos, né? Você falou para mim, você começou há sete anos, né? Sete, oito anos. Em 2011 eu comecei a empreender. E aí foi, eu tive um restaurante, Cris. Eu queria ter alguma coisa, eu não sabia o quê. Eu falei, cara, eu não quero fazer concurso público. Meu pai era advogado, também concursado. Falei, não é isso que eu quero. Mas meu pai teve empresa, então ele sempre me encorajou. Meu pai é falecido, né? Então, uma das coisas que ele me ensinou muito foi, cara, faça o que você quiser. Se encontre. Fica tranquilo, não se apressa. Falei, pai, tem a oportunidade de ter um restaurante assim, assado. Meu pai foi um grande mentor para mim. Ele falou, meu filho, vai. Se der errado, você tem o teto aqui. Foi o que aconteceu. Tinha 22 para 23 anos. Então, eu comprei um restaurante falido, que surgiu na época. Dei meu carro e uma diferença em dinheiro. Terminei de quebrar dois anos depois. E você acha que não deu errado por quê? Várias coisas. Primeiro, não ter a mentalidade certa. Então, olhar para trás é bom, porque a gente, hoje, com o conhecimento que você tem, você olhar para trás, você vai saber por que deu errado. Primeiro, você não tem a mentalidade. Você acha que ser dona é ficar atrás do balcão. Você não entende, você não tem a habilidade técnica. Você não tem o comportamento de dono, que é o cara que vai atrás, fuça. Quem que faz isso? Como é que eu aprendo isso? Não tinha nada. Eu achei que era ficar atrás do balcão e esperar o cliente chegar. E aí, o que acontece? Você quebra. Então, você não tem conhecimento de gestão. Não tem a mentalidade certa. Não tem as pessoas certas para te incentivar. Se é melhor de poder te agregar valor. Cara, vai por aqui, você vai quebrar. E foi o que aconteceu comigo. Dois anos, ferro. Ação trabalhista, tudo o que você imaginar aconteceu. Novinho, né? E aí, eu olhei e falei, pai, e aí? Ele falou, meu filho, você é novo. Vai para cima. Você tem um teto aqui, 23 anos, corre atrás. E foi o que eu comecei a fazer. Aí, você vai entrando em vários negócios também que não dão certo. É normal, né? Eu falo assim, cara, tem um negócio assim. Eu falei, tô dentro. Por quê? Porque você precisa levantar dinheiro. E na época, uma coisa que me marcou muito, eu falei, cara, eu tinha uma namorada mais velha que eu. E ela já era médico. O médico sai ganhando bem. Inclusive, ela é uma grande amiga. Pô, uma amizade muito legal que a gente tem hoje com a minha família. E eu lembro que eu queria fazer as coisas e não tinha dinheiro. Eu falei, cara, eu preciso me desenrolar aqui, né? Até o próprio Flávio Augusto brinca que ele tinha que ter o dinheirinho para tomar o sorvete. Eu estava, no caso, querendo me levantar. E comecei a fazer negócios, ir atrás e fuçar. E um pé na bunda foi o que me despertou. Olha que interessante. Foi daí que eu comecei, o quê? A correr atrás. Ela terminou com você? Ela terminou comigo. Ela me deu um pé na bunda. Você não tinha o dinheiro do sorvete, ela cansou. Não que não tinha o dinheiro do sorvete, mas o homem, a gente... Eu não tinha o dinheiro do sorvete, mas o ponto é o quê? Que a gente acaba, quando você é novo, você não sabe lidar com as suas emoções. E aí, naturalmente, o homem fica inseguro, ainda mais novo. O homem está se desenvolvendo. E, obviamente, você faz as bobeiras, né? Então, foi o que aconteceu. Eu falei, cara, eu não quero mais sentir isso, eu preciso me desenvolver. Então, esse foi o melhor pé na bunda que eu levei na minha vida. E aí, eu comecei, o quê? A trocar minhas amizades. Eu falei, cara, eu não quero ficar em Campo Grande. Eu quero mais, dá para ir mais além. O que a gente pode fazer? Aí, as minhas amizades começaram a me influenciar. Eu tive um amigo meu, que é o Diogo, que é um grande amigo meu. Tem um restaurante, o melhor restaurante da minha cidade, lá onde eu nasci, que é Campo Grande. Ele já estava aqui fazendo MBA, INSPER, várias coisas aqui em São Paulo. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Ele está em São Paulo, o grande empresário. Só aumentar meu conhecimento. Exatamente. Ele me influenciou. Porque eu falei, cara, eu não quero ficar aqui festando, né? E ficar tomando terereca, uma bebida, tipo um chimarrão que o pessoal faz lá. Apesar de gostar, mas a vida fora de São Paulo, ela é mais pacata, né? Menos desafiadora. Menos desafiadora, porque não tem tanta competição. E aí eu falei, pai, eu não estou feliz, eu vou. Eu preciso sair daqui. Ele falou, vai. Eu me mudei para São Paulo em 2015 e comecei a fazer outros negócios. Aí eu tive um outro negócio de mídia, de publicidade. Foi aí que eu entendi também o poder das parcerias, de fazer permutas, trocas, que é uma das coisas que a gente faz muito bem, fazer essas parcerias hoje. E aí até eu me encontrar, essa empresa de mídia, ela virou uma franquia de 35 cidades. Tipo, as mídias digitais em Dora, né? Foi aí que eu ganhei o prêmio, né? Em 2015. Eu falei, cara, que legal. E esse foi, eu estou acertado aqui. Eu acertei, eu acertei, mas não foi a que me explodiu para o mundo, né? Essa foi a know-how. A know-how mesmo. Porque na época eu estava com a TV Box, eu queria aumentar o meu funil de vendas. Como é que eu vou fazer isso? Vou começar a fazer eventos e jantares e começar a trazer uns palestrantes. E olha que história legal, que tem a ver com você. Você não sabe disso. Você vai se surpreender. 2017 começou o Shark Tank, se não me engano. Foi 2017, não foi? 16 ou 17? 17, 17. Meu pai estava vivo na época. E eu estava lá com ele em Campo Grande. Eu falei, pai, vamos assistir o Shark Tank. Aí estava você, o Shiba, na época. Foi a primeira temporada. Foi a primeira temporada. E aí eu vi, acho que foi você ou o Shiba, não lembro se eles investiram numa empresa. Aí eu olhei e falei, cara, eles precisam me conhecer. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou falando de sete, juro por Deus. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fiquei tão... Você olha e fala, cara, eu sei fazer, cara. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu preciso dar um jeito de conhecer esse pessoal. E olha a loucura. Eu fui tomar um banho. Falei, cara, eu fiquei assim, extremamente agoniado no sentido positivo de... Eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu tive uma ideia, tomando banho. Aí veio uma voz, eu até brinco. Eu falo, da onde te vi essa voz? Não sei. Faço um evento. Aí eu falei, não. Eu não sei fazer evento. Não é minha praia. É caro. Evento é caro. É uma brincadeira que você errar, você... Toma ferro. Toma ferro. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E aí eu falei, cara, eu preciso conhecer algum dos Sharks. Ou a Cris, ou o Shiba. Aí eu falei, mas como que eu vou chegar neles? Como é que eu vou fazer isso? Coincidentemente, um dos sócios que começaram com a gente, que é o Guto, estudou com o filho do Shiba no Canadá em 2009. Cara, o filho do Shiba, do Shining Box, estudou comigo, que é o Rafa. Eu vou falar com ele, mas faz anos que eu não falo com o Rafa. Aí retomou o contato com o Rafa. Eu vim pra São Paulo com o Guto, na época. E a gente, Rafa, seu pai, não sei o quê. Pô, legal, vocês são empreendedores, vocês são jovens. Aí eles retomaram a amizade, né? E aí eu falei, Guto, vamos dar um jeito de achar grana, vamos pra cima, vamos se virar. Aí eu até brinquei. Falei, Rafa, fala pro seu pai fazer o meu Shark e minha vida. É, te juro. Meu Shark e minha vida, essa é a boa ideia. A gente começou com 5 mil reais. E aí cada sócio deu 1.250 reais de aporte. E fomos pagando parcelado o restante, vendendo convite. E falamos, cara, nós estamos trazendo o mundo pra Campo Grande. Aí foi captando um patrocinador. E foi 54 dias. De repente a gente botou mil pessoas nesse evento. E se chamava... Com 5 mil reais? É, começamos com 5 mil reais e muito networking. Nossa senhora. Assim que começou a empresa. E aí deu mil pessoas no evento. Chamava Conadê. Não era nem know-how. Falei, cara, põe Conadê. Porque se der errado, foi o Conadê. Você não mata a know-how, né? E aí foi um sucesso. Foi um evento de um dia. O Shiba foi como âncora. E dali a gente descobriu o mercado. A gente começou a descobrir como que se fazia evento, como é que se conseguia parceria. A gente teve muita, muito patrocinadora. Então a gente adquiriu uma habilidade que pouca gente tem. Eu falo até a nível mundial isso. De como que eu triangulo os interesses, trago patrocinadores e ir pro projeto. Então foi assim que a gente começou. Esse é um know-how, né? Começar sem grana. E aí o projeto tomou cor. Dali a gente começou. E aí eu lembro que o Shiba foi... Pô, Shiba é 10, né? Eu falei, Shiba... E eu falei, Pedro, eu preciso conhecer a Cris. Ele falou, tá bom, vamos providenciar isso, entendeu? Ele é um demais. Sabe que é um cara que eu tenho muita admiração. Não existe aquele cara. Cara, não existe. Ele foi lá, ele olhou assim e falou... Cara, eu sinto muita falta dele. Porque ele é um 10, né? Ele foi um padrinho ali pra gente, né? E aí a gente começou a desenvolver esse negócio. Só que aí, 2017, Cris, eu fui pro Vale. Aí eu falei, cara, eu quero descobrir o que existe no Vale do Silício. Minha cabeça já tava nos Estados Unidos desde 2017. Você sempre quis, né? Sempre quis. Porque eu estudei lá, eu fiz o high school, né? Um dos maiores investimentos que o meu pai fez pra mim foi me mandar estudar fora. Eu tinha 17 anos, eu fiz ensino médio. As pessoas acham que falar outras línguas não é importante. Muito importante. Hoje eu falo cinco línguas. E isso me ajudou muito na vida. Muito. Quais idiomas você fala? Falo francês, inglês, italiano, português e espanhol. Português e espanhol. Cara, italiano é legal. Então, esse me ajudou muito na vida. Porque eu estudava num colégio de inglês. Estou falfabetizado em inglês. Aí no próprio colégio eu aprendi francês. Porque tinha aula de francês, que era a segunda língua do colégio. Português eu moro no Brasil, eu aprendi. O Paulo é francês? Meu pai é italiano. Olha só. E eu aprendi italiano em casa, porque ele só falava italiano com a gente em casa. E espanhol eu aprendi porque eu só esquiava. Olha que louco. Eu esquiava. Sempre esquiei no Chile. Então, desde criança eu esquiava no Chile. Esquiava no Chile, passava um mês lá, um mês lá, um mês lá. Todas as férias de inverno eu passava no Chile esquiando. Porque isso foi a minha grande paixão. Então, eu ficava no Chile meses falando espanhol com os caras. Com todo mundo lá. Você aprendeu, né? Acabou que eu aprendi. Eu desde criança, desde os 12 anos que eu fazia isso. Então, eu fui tantos anos pra lá falar espanhol que eu acabei aprendendo. Então, hoje... E eu vou te falar. Eu fui distribuidora de muitas marcas internacionais. E o que me ajudou foi a língua. Porque eu entrava em todo lugar falando de igual pra igual com eles. Então, isso me ajudou bastante. Você quer criar confiança, né? Você quer criar relacionamento com uma pessoa. Você tem que falar o idioma dele. Imagine um gringo aprendendo a falar português. Falar, cara, o cara tá se forçando. Ele tá vindo aqui. É isso, né? E realmente, abre portas. Abre muito a porta. Eu estudei francês também. Fiz dois anos de aliança. Porque eu morei no Canadá, né? Também. Eu fiquei rodando um bom tempo pra saber o que eu queria fazer na minha vida, né? Então, isso foi uma parte boa. E aí, a gente foi pro Vale em 2017. Aí, eu fui com a minha ex. Uma ex-noiva minha. Muita gente boa também. Ela viajou comigo. Falei, olha, eu quero ir lá. Mas vai fazer lá com o quê? Com quem? Não. Vamos bater de porta em porta. Sei lá, vou lá ver. Vamos olhar no Google. Visitar as empresas, os aceleradores. E começou. Ela ia comigo. Ela tinha um primo lá também. E o primo dela apresentou algumas pessoas. A gente foi no Facebook, no Google. Falei, cara, é isso que eu quero. E aí, todo ano eu ia. Em 2017. Deu fim em 2018. Aí, em 2018, eu fui na Draper. Então, eu vi o Tim, o Draper, pra quem não sabe, é um dos sócios investidores da Tesla, do Elon Musk. A família dele criou o Vale do Silício e inventou o capitalismo de risco com a família Rockefeller, né? Olha, você me apresentou o Tim, né? Nesse último evento no Rio de Janeiro, no Web Summit, quando eu estive lá com vocês. Eu conheço muita gente. Porque, assim, eu distribuí muitas marcas. Eu tinha 28 marcas que eu cito os donos dessas marcas, etc e tal. Eu nunca conheci um cara tão simpático, tão humilde, tão de boa que nem esse cara. Uma figura, né? Gente, uma figura. Mas ele é uma figura divertida, engraçada e tal. Mas o que mais me marcou dele é a humildade dele. E uma energia muito boa, né? Você percebeu? Eu lembro que a gente entrou no avião dele, que era aquele avião, né? Gigante, né? Quase um Boeing. É, quase um Boeing. Então, entramos no avião dele, a gente sentou todo mundo. Daqui a pouco ele levanta, pega a bandejinha e começa a servir todo mundo, né? Foi loucura. Eu lembrei daquilo. Falei, como assim tá errado isso? Ele, não é? Assim, é... Porque... E ele faz isso naturalmente. É, servir, né? Ele é um cara servir. Muito. Fora da casinha. E na época que eu via ele na Sony Internacional, olha a loucura, né? Isso que eu falo, a mente é um negócio maluco. Eu acredito muito em energia. Até vi você gravando com outro convidado e falei, cara... Energia é tudo. É tudo. A gente tende a atrair pessoas com o mesmo campo sistêmico similar ao nosso, né? Falando um pouquinho de constelação pra quem sabe isso, né? E eu fui pra lá, aí que começou toda a minha jornada, né? E o grande poder de você saber escutar é você entender a necessidade do outro. Então, eu fui e vi ele no reality show e falei, cara, eu vou lá atrás. Mandei um e-mail e me receberam como se eu fosse ser um aluno. Aí teve uma pessoa, a Maria, me levou pra conhecer a estrutura e falei, cara, um dia eu vou estudar aqui. E fiquei com isso na cabeça. Ela me falou, olha, a gente tá expandindo pro mundo inteiro. A Draper, o Funda, etc, etc. Falei, ah, é? Sério mesmo? Ó, tem um evento no Brasil. Lá em Campo Grande. É. Falei, como é que eu faço pra levar vocês? Então, eu entendi uma necessidade, eu falava o idioma e eu que entrei no timing certo. E você foi destemido, porque quem é que quer carregar esse cara pra levar o carro pra Campo Grande? Mas é aí que tá. Porque às vezes você nem sabe se vai ter público pra pagar a conta. Exatamente. Mas é aí que tá, a gente... Aí eu tenho uma outra crença sobre isso. Cara, você tem que fazer. Independente se der certo ou der errado. Você não tem nada a perder, Cris. Aí as pessoas... Eu sempre falo que o não a gente já tem. Já tem. Vamos buscar o sim. Mas eu acho que uma reflexão que eu sempre botei na minha cabeça, por isso que eu tentei de tudo, all in, apostava tudo em tudo que eu fazia. Porque primeiro, eu sabia que eu não ia ter meus pais pra sempre. Meu pai faleceu. No dia que meu pai faleceu, no primeiro de janeiro de 2021, eu falei, nossa, meu pai foi. Você vai despedindo, meu pai teve câncer, despedido lá, assim, na cama. Eu falei, cara, é isso, a vida é isso. Ou seja, a finitude da vida. As pessoas vivem sem ter consciência sobre a finitude da vida. E vivem no automático. E eu já tinha isso em mente. Quando eu perdi meu pai, eu falei, cara, o seu senso de urgência em querer realizar aumenta, independente se vai dar certo ou der errado. E tudo que eu faço hoje é com mais intensidade e com mais gana. E aí que eu fiz o quê? Eu fui pra lá, entendi a necessidade. Falei, tem o meu evento. Eu acreditei no meu evento. Eu tinha o material. Eu tinha a habilidade de comunicação certa. Tá no time, certo? Time é extremamente importante. Time é super importante. E ele falou, tudo bem, nós vamos mandar uma pessoa. Quem que vem? 2019, foi o ano que eu te conheci. Veio a Gina. A Gina, ela é investidora anjo, advogada no Vale. Grande empresária de real estate na Califórnia. E trainer do Tony Robbins. Ela dá o treinamento junto com o Tony no mundo inteiro. E eu não sabia disso. E aí, fizemos uma reunião online. Ela veio participar do nosso projeto em Campo Grande. O nosso evento em 2019. Meu, ela veio. Califoriana, Uhul, Energia. Total. E falou, cara, vocês têm um projeto muito legal, o modelo de negócio de vocês. Que era o clube de empreendedorismo. Aí já não era só o evento. Tinha um clube, uma estrutura por trás. Vocês precisam ir pro Vale do Silício. Eu falei, beleza. Tá bom, vamos, né? Só que na época ainda a gente tava começando, né? Não tava ganhando tanta grana. Então tinha outras prioridades. Eu era noivo, né? Bom, passou. Veio pandemia. Para tudo. E aí a gente retorna em 2021. Perdi o meu pai. E foi extremamente mal, né? Até digerei tudo isso. E separei da minha outra noiva. Foi muito... Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu honro todas as mulheres que passaram na minha vida, entendeu? Eu só conheci mulheres muito boas. Todas as mulheres. Queria dizer, isso é uma coisa muito legal. De constelação também, que eu sempre falo. E aí, ela me ligou, a Gina, que é minha madrinha. Tanto é que eu vou pra Los Angeles, eu fico na casa dela, ela me empresta lá. Falou, ó, seguinte. Levanta a cabeça, você precisa continuar. E a vida precisa seguir. Ela, amigo, é uma amizade que eu peguei com ela. Tipo assim. E aí ela falou, ó, você vai vir estudar na Draper. Eu falei com o Tim, você ganhou uma bolsa. Vem. Você tem que estar aqui dia... Era dia 28 de junho de 2021. O Estados Unidos estava abrindo. Reabrindo, né? Eu tinha que ficar de quarentena, todas aquelas coisas. E aí fui. Cheguei lá, conheci o Tim. Fiquei morando até, acho que foi quase outubro, quase novembro, no Vale. Você convive com ele, né? Aí as pessoas se perguntam, Felipe, como é que você faz pra criar relacionamento? Cara, tem um negócio chamado Fórmula da Amizade. Que foi um cara do FBI que criou. Tem até um livro muito famoso, é Manual da Persuasão. Que era o presidente do FBI. Então ele falava sobre a Fórmula da Amizade, que é Frequência, Duração e Intensidade. Eu pôria mais uma palavra. Falta mais uma. Doação. Doação. E aí quando você junta tudo isso, entende essa mecânica de gerar valor pras pessoas, de atender elas primeiramente. É, gerar valor, é isso. É isso. E você saber escutar, o negócio vai fluir. E você tem uma habilidade de comunicação, né? De se relacionar com as pessoas. E foi o que aconteceu. Eu fiquei convivendo com ele, eu entendi todo o ecossistema do Vale. Você começa a entender como funciona tudo e quem são os big players do Vale e do Silício. E aí você fala, cara, eles estão num processo de expansão. O que eu posso fazer pra gerar valor pra eles e mostrar que eu sou o cara certo? Porque teve outros brasileiros que foram lá, prometeram muito e não fizeram. É o que mais tem, né? O brasileiro atrapalha nosso caminho. Atrapalha quem faz, né? Ele fala, não, é mais do mesmo. Então eu tive que ralar um pouquinho mais. Tem um pouquinho de preconceito de brasileiro lá fora por conta disso. Por conta disso, né? Você vive nos Estados Unidos, você sabe. Porque, infelizmente, como... Tem muita gente que vende coisa e não entrega. É, não entrega, né? Tem isso, né? Mas a gente precisa cumprir o nosso papel pra reverter essa fama, né? Ruim, tipo, a brasileira. Sem dúvida. E a gente consegue. Consegue, né? Tanto é que a gente já vem fazendo isso. Você vê brasileiros fora trabalhando muito bem e sendo reconhecido. Sim. Esse processo todo, eu tive meu pitch. Fiz um pitch pra ele na frente de vários investidores. Foi o pitch mais louco que eu fiz em inglês, né? Porque fazer um pitch já é... Lá no Shark já é difícil. Você fica nervoso. Imagina em inglês, né? É. E dali ele falou, cara, eu vou pro Brasil. Tamo junto. Só que na hora do meu pitch, ele não sabia. Eu tinha mandado desenhar ele na minha parede do meu escritório. Gigante, assim. De grafitado. Ao lado do Elon Musk, do Steve Jobs e da Gina. Aí eu finalizei meu pitch com grafite. O grafite tinha uns 20 metros. Era uma parede gigante. Ele falou, cara, tu é diferente. Você tem uma energia diferente. E dali eu falei, cara, começou. E a gente foi o quê? Criando uma amizade. Aí eu voltei pro Brasil. Ele falou, tô indo pro Brasil. Tô indo pra Campo Grande. Como assim? O cara tá vindo pra Campo Grande, né? São Paulo não é Campo Grande, meu. E aí a gente começou o quê? Estreitar a relação. Aí eu comecei a desenvolver várias iniciativas e gerar valor pra ele. Nesse processo todo, né? Ele tava vindo pro Brasil, isso em fevereiro do ano passado. Foi visitar o presidente do Chile. Foi andar cavalo. Cai do cavalo. Quebra costela. E isso aconteceu dois dias antes do meu evento. Nossa Senhora. É. E ele era o palestrante âncora. E quando ele caiu do cavalo, ele ficou internado no Chile 15 dias, 20 dias, ele descobriu um tumor. Ou seja, ele tava com câncer. E nem sabia. Não sabia. Então se não fosse... A queda do cavalo não teria descoberto. O cavalo e o convite pro Brasil provavelmente não estaria entre a gente. É. E ele é muito grato, é isso. Ele falou, cara, não consegui ir, me perdoa. Pô, sofreu isso. Eu falei, cara, relaxa, não tem o que fazer. Aí eu voltei pros Estados Unidos. Ele falou, Felipe, você tá me ajudando demais. Vai fazer o seguinte. A partir de hoje você é meu jurado, meu conselheiro no Meet the Drapers. Eu falei, o quê? Como assim? Televisão mundial, Sony, 100 países passam o reality. Ele falou, é. Você vai estar aqui comigo e você vai ser meu conselheiro brasileiro. Falei, tá bom. Isso era mais. Eu fui pra lá, gravei. Fui parar na TV, que era o programa que eu assistia. Lembra que eu... E aí minha vida mudou, Cris. Comecei a viajar com ele pelo mundo todo, gravar. Aí, de repente, você entra no networking dos bilionários mundiais, políticos, líderes. E é uma loucura, né? Você começa a abrir a mente, né? Abrir a mente. Expandir. Mais o que abrir, expandir. Expandir. E você começa a conviver com esses caras e você olha, cara, eu tô uma pessoa do homem mais rico do mundo, que é o Elon Musk. Aí você fala, que loucura. Então, você aprende muito, entende que são pessoas extremamente bondosas. Generosas, né? Vamos dizer assim. Essa é a palavra, generosa. Estão querendo servir, ajudar. Então, o problema dele não é dinheiro. Ele não quer parecer rico. Ele é rico de verdade. É diferente, né? É. E ele tá querendo servir, porque ele já tem tudo que ele queria. E é louco quando você olha, se você olhar pra ele, ele usa um terno mal cortado, todo amassado. Sapatinho surrado. Um sapato que deve ter 100 anos, ele só usa aquele. Uma mala toda amarrada com corda, porque a mala dele tá rasgada, então ele vai lá e amarra com a corda. Você presta atenção na mala dele? Não. Aí ele tem a mala de mão dele realmente amarrada com uma corda. Uma rodinha quebrada, com uma mala toda ferrada. Se você largar ele ali no meio da rua, você não dá 5 reais pra aquele cara. É verdade. Aí, às vezes, você vai andar em Alfa Vila, em São Paulo, os caras andam com o esporte, com não sei o quê, com não sei o quê, você vai ver a conta do banco, o cara não tem um real. Então, quem tem dinheiro, não precisa mostrar o dinheiro que tem. Não, não precisa. E isso é uma coisa que eu aprendi com ele, tá? Porque ele não tem... Gente, eu lembro do Antônio Hermínio de Moraes. O cara andava de... Não, Chevette, sabe que carro que chamava? Que é o Chevette dele? Ele andava de Chevette, com o vidrinho aberto, com o terninho dele amassadinho lá. O cara tinha 6 mil funcionários naquela época. Naquela época, né? Então, assim... Isso é pra você ver que ele não tem... Assim, desde que o mundo é mundo. O mundo é mundo. E aí que tá, né? É por isso que eu falo. Você conviver com essas pessoas... Eu tô falando de pessoas de rica não a nível Brasil, mundialmente, né? É um termômetro maior. Mas você vê que eles são muito simples. Muito. E você vê a maneira de pensar, de agir, você vai aprendendo. É aquela história, tubarão anda com tubarão. Mas você fala, cara, pra mim é uma honra estar andando com um cara desse. Entendeu? E eu tô aprendendo. Às vezes ele me manda o WhatsApp. Eu falo, cara, que legal, né? Você vê a amizade. O que você acha disso? Eu falei, pô, isso pra mim é uma honra. É muito legal. Eu lembro que você tava falando do dia a dia, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã. Eu tenho uma frase que o Steve Jobs falou uma vez. Depois que ele já tava com câncer, né? E aí ele não quis se tratar, né? Então eu já não entendi por que esse cara nunca quis se tratar. Porque a gente não podia ter perdido esse cara. Ele foi egoísta com o mundo, né? Ele não podia nunca ter ido embora. Ele morreu muito cedo por conta de não ter se tratado. Então ele sabia que ele ia morrer. E aí ele dizia que todo dia que ele acordava, ele olhava no espelho e falava assim, Bom, se eu fosse morrer hoje, ou amanhã, é o que eu vou fazer hoje eu faria? Sim. E esse pensamento é muito, muito, mexe muito. Porque pensa se todo dia você acordava no espelho e olhava no espelho e falava, Bom, eu tô indo lá falar com a Cris, depois eu tenho que pegar o avião, não sei o quê. Se eu fosse morrer amanhã eu faria tudo isso? Olha que foda. Olha que incrível. Olha que incrível isso. Porque tem coisas que você talvez não fizesse. Aí você fala, como eu tô perdendo o meu tempo, que é uma coisa preciosa que não volta, com uma coisa que eu não gosto de fazer, ou que eu não preciso fazer, ou que eu não deveria fazer, ou sei lá o quê. Mas aí eu vou te dar um insight. Pessoas que têm essa visão, elas operam num grau de consciência diferente. Olha que poderoso isso. Porque a maioria das pessoas não tem nem consciência disso. Simplesmente vivem. E aí à medida que você vai tendo experiências na sua vida, seja elas boas ou ruins, você começa a operar num grau de consciência. Quando você pega um cara desse que já conquistou tudo materialmente, reconhecimento tudo, aí, isso que eu até perguntei pra ele, olha que interessante. Quando a gente fala, é difícil uma pessoa que não ganha dinheiro entender o que a gente tá falando agora. Porque ela acha que quando ela ganhar dinheiro vai resolver todos os problemas. E não vai, você sabe? Não vai. Ajuda muito, ajuda, melhora muito. Em algumas coisas. Em algumas coisas. Em outras não. Em outras não. Então quando você... Não compra a sua saúde, por exemplo. Exatamente. Isso é um ponto. A sua paz. Quanta gente com dinheiro que você vê que ganha e o cara não dorme. Entendeu? Então assim, dinheiro é muito bom. Te ajuda a fazer, ajudar muita gente. Só que... O ponto que eu falo pra ele é assim, eu perguntei pra ele. Falei, cara, você tem todo o dinheiro do mundo, né? Agora me fala uma coisa. Você olha pra tudo isso. O que que importa pra você? Ele falou, cara, servi. E o jato dele não é por vaidade, é instrumento de trabalho. Claro, pra ele é mesmo. O cara viaja... De 75 milhões de dólares. O cara viaja o mundo inteiro, o tempo todo. E ele serve. O cara gosta de servir. Falei, Felipe, eu não preciso. Isso aqui é instrumento. Mas você viu lá. Eu não tenho ferrar, não tenho nada. Ando no meu Tesla, num Cadillac lá que ele tem, uma caminhonete. E é isso. Cara, eu falo, eu quero servir. Eu já tenho tudo que eu preciso. Agora eu quero servir as pessoas. Então, o cara desse, ele opera num grau de consciência. Diferente. Diferente. Porque tem muita gente que tá num grau de consciência, só de status, poder, reconhecimento. E faz parte, né? Você passa por essa fase. Só que você começa a entender a importância dos outros valores. Família. O caso dele é família. A família dele é tudo. Então, o Meet the Drapers é o pai. Ele é irmã, né? É irmã. Às vezes chama filha. E eu que fui adotada. E que você foi adotada agora. Agora eu faço parte da família do tipo Drapers. Drapers, né? Ele falou, Chris Drapers, eu só fui adotada. Eu não quero nem saber, gente, a partir de agora. Eu fui adotada pelo time. Não, é porque... Vamos até contar essa história aqui. Conta aí pra eles. Então, eles... O Filipe me convidou pra ir pro Web Summit participar de uma gravação de um episódio do Meet the Drapers. Então, eu era uma Draper. E quem é que tava com a gente mesmo? Luiz Justo, do Rock in Rio. Luiz Justo, que tava com a gente também. Que é CEO do... Aliás, eu preciso trazer ele aqui. Rock in Rio. Ó, Luiz, você tem que vir aqui. Que é CEO do Rock in Rio, eu adoro ele. E é CEO do Rock in Rio. E o Tim. Então, quando ele levantou, como é sempre com a irmã e com o pai, ele levantou e falou, olha, eu sempre faço esse show com a minha mãe, com a minha irmã e com o meu pai. Como hoje eu estou com a Cris e com o Luiz, o Luiz agora é Draper e a Cris agora é Cris Draper. Aí eu adotei os dois. E a gente morreu da risada. E eu falei assim, bom, eu quero saber cadê a minha parte do avião, depois que eu brincai. Verdade. Até a Saika, né? A diretora falou, pergunta pra ele se vem com benefícios financeiros, né? Se adotar. É isso. Ele é incrível, cara. Ele é... Ele é incrível, né? Foi muito legal a gravação do programa dele. Foi assim, você vê, né? Quando você olha TV Internacional, é um negócio muito interessante, né? Te abre muito. Você vai ver, quando ficar pronto o episódio, você vai ver e fala, cara, que legal. Então, assim, essa é a importância de você ter pessoas... Não, eles já me convidaram. Ela gostou da minha participação, porque eu já tenho um certo treinamento por causa do chat. Já, tu já tá. Aí ela falou, Cris, você tem que ir pra lá gravar com a gente o Mr. Draper lá nos Estados Unidos. Falei, tá bom, eu vou. Vou porque eu me divirto com essas coisas. Cara, tem que ir, Cris. Sabe que eu me divirto? Eu gosto de uma bagunça que você sou eu mesmo. Não, e é um trabalho muito legal, né? Você poder investir em empresas, ajudar empreendedores. Isso é muito nobre, né? As pessoas acham, ah, não, cara, isso é muito nobre, né? O que vocês fazem, o que você já fez no Shark. Então, eu admiro muito. Tanto é que... E continuo fazendo, né? Eu estou aqui. Hoje, por conta de acompanhar, né? Você falou, pô, vamos lá no papo de tubarão. Eu falei, pô, você vê como é que é o universo, né? São coisas que ficam na nossa mente e uma hora chega o seu momento de participar das coisas. Ah, você é um tubarão do network, você é um tubarão dos eventos. Meu, esse cara faz, sei lá, quantas mil pessoas por ano. Pensa bem, quantas pessoas você impacta por ano nos seus eventos? Se você somar 15 mil aqui, 10 mil lá, 5 mil lá, não sei o quê. Esse ano... No final do ano, 50, 60 mil pessoas. É, 50, 60 mil pessoas é o que a gente vai ter impactado. E agora, a gente está num processo de escala internacional, né? Então, pra ano que vem, a gente tem evento no Vale, ele quer fazer evento no Vale. A gente tem Santiago, tem México. Assim, você falar isso pra mim alguns anos atrás, eu falava, não, é possível, né? Mas aí você entende o que é um negócio. Eu tive até numa palestra, final de semana, que estava o Flávio Augusto. Até então, eu falei, ah, vou vender minha empresa daqui três anos e, pô, sei lá, fazer outra coisa. Mas aí ele me falou um negócio que mexeu comigo. Ele falou, cara, pensa no projeto. Em servir algo maior. Porque dinheiro você vai ganhar, você já ganha, você já está, beleza, com o suficiente pra você viver bem. Pensa no algo maior. Eu falei, cara, é verdade. Mas você pode vender e fazer outra coisa. Também. É assim, eu não sou muito apegada às coisas a longo prazo. Eu não me apego a coisas materiais. Eu faço os negócios, escalo e vendo. É um modelo, né? E sempre eu entro com a ideia de que algum dia eu vou vender. Pode ser que eu demore, pode ser que eu desista, pode ser que eu, naquele momento, não queira, ou que em algum momento... Mas eu sempre começo sabendo que algum dia eu vou ter um exit daquele negócio. Como que foi vender sua primeira empresa? Qual que é o grau de satisfação? Então, todo mundo me pergunta isso. Ah, você não sofre, você não fica com saudades, você não tem apego, você não sei o quê? Não. Eu não tenho apego por coisas materiais. Por exemplo, eu morava agora há 17 anos numa casa que eu construí. Eu fui lá, hein? No evento que teve no Brasil dos anos. Foi, então. E agora eu vendi. E as pessoas falam, você não tem que saudar da sua casa? Então, não. É engraçado, mas é verdade. Fecha ciclos, né? Não, mas eu não tenho apego a essas coisas assim. Eu não tenho apego às coisas, sabe? Eu tenho um escritório, depois eu mudo de escritório, depois eu mudo de escritório. Não, desse lado. Eu fiz no Shark Tank mesmo, essa tatuagem. O que está escrito aí? Que está escrito Transformação em Árabe. Era uma... Ah, que legal. Onde ela era? Síria. Síria. Era uma mulher da Síria. Quando terminou o episódio, aquele dia da gravação, eu peguei ela ali fora e falei, como é que escreve Transformação em Árabe? Ela escreveu no guardanapo, foi a minha primeira tatuagem. Aí eu fui para um tatuador e falei, você tatua para mim em Transformação? Porque eu vivo em Transformação e eu acho... E é isso que me faz estar aqui. É isso que me faz viver, isso que me faz acordar de manhã. Eu adoro transformar mercados, fazer as coisas diferentes, de outro jeito. Por mais bobo que seja, por exemplo, esse painel aqui de LED, ninguém tinha feito ainda um podcast com um painel de LED. Aí ficou animal. Não ficou legal? Mas então, eu falei, eu vou fazer podcast, eu tenho que fazer isso diferente. Como é que eu posso fazer isso diferente? Aí eu falei, ah, vou pôr um painel de LED. No começo eu queria pôr um, assim, nas quatro paredes. Depois eu falei, não, vai ficar muito confuso, muita imagem mexendo. Vou pôr só o fundo. E ficou diferente. Todo mundo que entra aqui fala, pô, por que eu não pensei nisso antes? Tão óbvio, né? Tem um viés de inovação muito forte. Eu tenho um viés de inovação que faz parte da minha vida. E se eu não transformar, se eu não fizer diferente, parece que eu não estou fazendo. É seu DNA, né, Cris? Qualquer coisa que eu vá fazer, ele tem que ser diferente em alguma coisa, sabe? E às vezes é uma micro, pequena inovação como essa, que não é nada, que é uma besteira. Mas já está diferente. Então tá bom, já tomei a assinatura ali que já ficou diferente. Mas é uma diferenciação, né? Uma das que a marca registrada sua é isso, né? Quando a gente fala seu nome é tipo de inovar, de ser diferente, posicionamento diferente. Isso é uma coisa que eu admiro muito, né? Quando você falou, pô, vamos lá no papo de tubaruzo. Eu falei, cara, olha que legal, vou lá, entendeu? Então assim, eu gosto muito disso, sabe? E aí que eu te falo, né? Quando a gente falou de vender a sua empresa, deve ser uma sensação muito boa, né? É, você... Como eu, na época, me perguntaram como é que era, porque eu vendi uma multinacional americana. Eles me perguntaram como é que é. Eu falei, é como se o meu filho estivesse estudando nos Estados Unidos. Sabe assim? Missão cumprida, agora ele deu um passo maior até ainda estudar nos Estados Unidos. E você fica com um sentimento muito legal de realização? Assim, eu faço muita questão de sair bem. Então, por exemplo, naquela época eu demiti todo mundo e eles recontrataram no mesmo dia com 20% de aumento no salário. Então foi uma coisa que fazia parte da minha venda que isso acontecesse. Eu tinha 800 funcionários. Caramba, era bastante. Então eu demiti, eu demiti todo mundo 100%, paguei a rescisão de todo mundo, porque na época todo mundo CLT, assim que funcionava, nem existia outro jeito. Então, assim, aí eles foram todos recontratados no mesmo dia. Então foi rescisão e contratação no mesmo dia com 20% de aumento. Se depois eles iam ficar no trabalho ou não, aí era um problema deles com a nova empresa. A minha parte eu tinha feito, entendeu? Deixar todo mundo contratado com aumento. Todo mundo bem, né? Sair, sair e deixar todo mundo bem. É. Minha curiosidade, me fala uma coisa também. Qual que é a tua crença? Eu sou católica. Católica. Tu acredita em vida após a morte? Acredito. Já teve alguma experiência? Não, eu mesma não. Mas eu já vi muita coisa, assim. Você falou, opa. Não, eu já vi muita coisa que me mostra que existe, que não acaba aqui. Não acredito que acaba aqui. É, por isso que também, quando às vezes as pessoas fazem, né? Porque quanto mais exposto você é, mais traído você é também, né? Energia vem em você. É muita energia e a gente é muito traído, assim. E aí, toda vez que acontece alguma coisa, eu sempre penso, a que se faz, a que se paga, não por vingança, mas é porque é a justiça de Deus. É uma questão de vingança. É o plantar e colher mesmo. Se você planta coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Eu também, eu acredito muito nisso. E sabe o que é o mais engraçado? O que eu pergunto isso? Normalmente, todo mundo que eu tenho uma afinidade, eu vou olhando num nível sistêmico, assim, de eu puxar a constelação com uma ótica para enxergar, tem muitos pontos de similaridade. Por exemplo, eu estava gravando com o Anderson Silva em Los Angeles, duas semanas atrás. O Anderson é extremamente espiritualizado. Aí eu falo, olha que interessante isso. Você começa a entender padrões de pessoas que você tem uma afinidade, se dá bem, compartilha a mesma energia. Você já se ligou disso? É verdade, tem razão. Com certeza. Eu acho que no final, as pessoas falam assim, ah, os opostos se atraem. Eu não acredito nisso. Até para relacionamento. Eu gosto de gente que pensa igual a mim, que quer fazer as mesmas coisas, que tem o mesmo sonho, que quer compartilhar o sonho, que quer crescer junto, que quer construir junto, que vai te apoiar na hora que você precisa, que vai deixar eu apoiar na hora que precisa. Como é que você fazia? Porque uma coisa que aconteceu comigo, acho que com todo empreendedor também, você tem momentos de quando você está começando a empresa que você precisa focar na empresa. Como é que você balanceava relacionamento? Não é fácil balancear, né? Eu falo que é um exercício diário. Diário, né? Mas por isso que eu digo que é importante a parceria. Eu tive sempre longos relacionamentos, muito tempo, por muitos anos, poucos relacionamentos e longos. E esses relacionamentos foram muito legais, todos eles, porque eles eram muito companheiros. Parceiro. É, eu gosto de viver a dois, sabe? De fazer as coisas junto, de pensar junto, de construir junto, de bolar, de que você abraça a cabeça e fala, é agora que eu vou fazer? Eu acho que, claro, é importante que cada um tenha a sua vida, a sua liberdade, a sua não sei o quê. Mas se você não tiver uma intersecção e uma coisa bem junto, de querer construir, alinhada. Ah, e daí não faz muito sentido, né? Pra quê? Você quer se relacionar com alguém que não esteja conectado com a tua energia, com o teu sonho, com a tua vida, com o que você quer? Exatamente. E esse é uma, pelo menos é uma dificuldade que eu tive, né? De você achar uma pessoa que entenda a sua vida, né? Porque tem que... Tem que entender. É no meu caso, né? Hoje na minha, que eu sou mulher. Você é mulher ainda, empreendedora também não para. Acho que já viajou também bastante. Agora que tu tá mais tranquila, né? Você também já viajou bastante, uma fase, né? Ah, quando eu tinha as marcas internacionais, eu viajava bastante, porque eu representava 28 marcas internacionais com exclusividade para o Brasil. Imagina o que era isso. Porque, assim, eu tive muita dificuldade, do ano passado para cá, ficou nítido para mim, porque eu viajava não... Mas você tem que... Você tem momentos, fases. Vai ter um momento onde você vai ter que se dedicar mais ao negócio, vai ter um momento onde você vai se dedicar, ou vai poder se dedicar mais à família, contanto que esse equilíbrio em algum momento feche, né? E eu sempre falo que, para todo mundo que é workaholic ou que tem culpa, né? Porque o que acontece muito nessas horas é que as pessoas, assim, começam a ter culpa. Eu falo que nasce uma mulher, nasce uma culpa, né? Porque se eu tô no trabalho, eu tinha que estar em casa. Se eu tô em casa, eu tinha que estar no trabalho. Se eu vou sair, puxa, eu não tive tempo de fazer a unha. Se eu quero... Então você tá sempre em culpa. E isso vai gerando uma angústia e um mal-estar. E eu acredito que as doenças psicossomáticas são todas originadas desse estresse, desse mal-estar e dessa angústia que você carrega. Concordo. Ou porque você tá infeliz com alguma coisa, ou porque alguém te fez uma coisa e você não conseguiu perdoar, ou qualquer coisa. Se você vai desenvolvendo aquilo, isso acaba gerando um câncer. Eu acredito muito nisso mesmo. Sim, tem. Tem vários estudos. Então eu tento não carregar peso de coisas que eu não preciso carregar. Então eu tô te falando isso porque se você fizer bons acordos, Felipe, a sua vida fica mais tranquila. O que acontece normalmente, e é nossa culpa, a gente faz isso, a gente fica tentando enganar o outro, como se o outro não fosse perceber. Você fala assim, olha, eu vou ali fazer uma viagenzinha, mas eu, olha, eu já volto. É só dois dias mesmo, rapidinho, já venho e vai ficar tudo bem. Aí a pessoa fala, ah, legal. Aí depois você fala, olha, agora eu só preciso ir aqui pra São Paulo rapidinho, mas olha, é rapidinho. Você vai enrolando, tentando enrolar o outro. Pra não demonstrar que você está fora o tempo que você está pro outro não ficar chateado. Ou que você não vai poder fazer alguma coisa que o outro gostaria pro outro não ficar chateado. Sim. O que a gente não percebe é que isso acaba gerando muito mais chateação. Então, por que que eu falo dos bons acordos? Não é melhor eu chegar pra você e falar assim, escuta, Felipe, eu vou gravar o Shark Tank. É um programa que eu gravo durante 14 dias. Eu chego lá às 10 da manhã, eu saio de lá às 11 da noite. Eu não vou conseguir jantar fora, vamos lá fora, sair e fazer na viagem. Nada. Durante esses 14 dias. E aí? Seguinte. É bom pra mim por isso, por isso, por isso? É ruim pra mim por isso, por isso, por isso? É legal pra nós, pra empresa, pra família e tal? Por isso, por isso, por isso. Essa é a minha avaliação. Faço ou não faço? O que você acha? Você vai dizer pra mim, não, Cris, acho que você não deve fazer. Tá bom. Então, se você não é pra fazer, a gente não vai fazer. Aí eu não faço e eu também não fico chateada de não fazer, porque eu abri pra você dar a sua opinião e a gente chegou num acordo que não era pra fazer. Uma decisão em conjunto. Agora, se você chegar pra mim e falar, não, Cris, vai em frente, acho muito legal, vai gravar, que o Shark Tank é ótimo, você tem que fazer, o programa é bárbaro, tem que fazer. Fala, tá bom, Felipe. Então, eu vou fazer e, só que eu vou chegar tarde, tudo bem? Você fala, não, tudo bem, 14 dias, Cris, vai fazer, eu seguro a onda aqui em casa, certo? O que que acontece? Eu saio pra trabalhar ou pra gravar, chateada ou preocupada? Não. Eu volto tarde, eu preciso pedir desculpa, porque eu não preciso pedir desculpa, porque eu não tô com culpa. Porque desculpa é quando você tá com culpa. Culpa, você tá carregando alguma coisa. Eu não preciso pedir desculpa, porque eu já tinha te avisado que ia chegar às 11 e você já tinha concordado comigo, certo? Então, você não tem mais a culpa, eu vou te falar. Quando você faz um bom acordo com quem for, com o filho, com o marido, com o sócio, com o namorado, com o parceiro, qualquer que seja, e essa pessoa concordar com você, a culpa sai das tuas costas, como um milagre, assim, e você fica leve, porque tá resolvido ali, você não tem mais culpa, você não precisa pedir desculpa. A tranquilidade e a paz que isso te traz é enorme. Bons acordos, né? A gente não faz esses bons acordos, a gente fica tentando fazer tudo. Eu vou tentar ir, mas eu vou tentar voltar, mas olha, eu tô chegando, mas olha, eu não consegui chegar, mas eu tô indo, mas olha, amanhã você vai ver que amanhã vai dar certo que eu vou chegar. Você fica criando expectativa, né? E aí, essa situação fica sempre tensa dos dois lados, porque você não consegue obedecer com o que você se programou, você tá lá, você tá pensando que você tinha que estar lá, você não tá inteiro aqui porque você tá preocupado, porque você tinha combinado de estar lá e não tá, e essa angústia fica te cercando o dia inteiro. Eu já cometi vários erros, assim, em relacionamentos, e hoje eu aprendi com meus erros, né? Você me fala isso, eu começo a lembrar das coisas, eu falo, cara... Era só ter feito bons acordos. Era só ter feito bons acordos e ter sido muito claro, cara, eu não vou conseguir. Exato. Olha, eu não vou estar. Como é que vai fazer? Tudo bem pra você que eu não vou estar? Porque o não vou estar é muito importante, a gente tá com o time na Vale do Silício essa semana. Então, infelizmente, eu não vou poder ir a esse casamento com você. Tudo bem? E essa maturidade que você falou, ela afeta muito o empreendedor, né? Ainda mais quem tem relacionamento, é casado, porque assim, o cara tem que ter essa visão, sabe? Essa maturidade. E isso, infelizmente, você só adquire com o tempo, né? Com o tempo, ou com alguém que te fale que esse é o segredo da paz, é você ter bons acordos e a culpa sai, né? Olha que legal, um baita de um conselho aí pra quem é casado, né? Mas não é, não precisa ser sócio em relacionamento, pode ser sócio também. Pode. Porque é a mesma coisa, se amanhã eu preciso sair todo dia pra buscar minha filha na escola, por exemplo, chega uma hora que o cara, ou o teu empregador, ou o teu sócio vai chegar e fala, pô, mas todo dia a Cristiana sai aqui, três da tarde pra buscar o meu filho na escola, né? Mas quando você entrar, você fala, só deixa eu te falar, eu saio todo dia às oito da noite daqui, não sai às cinco, às seis, às seis, mas às três eu tenho que sair buscar meu filho na escola, deixar lá em casa, tudo bem pra você? Acabou. Se o cara falar tudo bem, acabou. Você sai, vai buscar o filho na escola, deixa em casa e volta pra trabalhar e tá tudo certo. Ou seja, tudo é comunicação, né? É, são bons acordos. Se você concordar, combinar o Beck Russo, combinar com o Beck Russo, as coisas dão certo. Muito legal. Eu, assim, você me fala essas coisas, me passa um filme na cabeça agora e eu falo, pô, tanto que a gente agrega de valor compartilhando esse tipo de conhecimento com as pessoas, né? Porque normalmente se a pessoa olha a gente de fora, acha que a gente é um ET, né? Tipo, o cara não tem uma vida, não dorme, não dorme, né? Cara, você é um ser humano, né? Igual quando você tem um contato com grandes celebridades, empreendedores, enfim. Você fala, cara, é um ser humano, né? Isso é importante também, entender. É, às vezes as pessoas falam, mas você tem tanta energia, eu vejo no Instagram, uma hora você tá aqui, uma hora você tá ali, uma hora você tá fazendo isso, fazendo aquilo. Mas o senso de urgência de realizar, né? Que eu falo, que a gente, é o que você falou, eu compartilho a mesma coisa. Óbvio, porque você não... Léo, a gente não tá aqui pra sempre. Não, ou tem gente que me falasse, mas você não cansa? Falei, ó, eu canso. Mas você não dorme? Falei, olha, eu duro, mas assim, eu já vou ter tanto tempo pra dormir quando eu morrer. Deixa eu fazer um monte de coisa agora, que eu ganho meu tempo. Mas me diz uma coisa, como é esse networking internacional? O que que isso agregou? O que que você vai fazer com esse networking agora? Eu vi que você tá fazendo esses eventos internacionais, mas assim... Conta pra gente um pouquinho. Cara, pra mim... Vou te falar um negócio interessante. Networking, eu já ouvi falar que a habilidade de vendas é a principal habilidade de um empreendedor, né? Que tudo é vendas. Acho que comunicação em geral. É. E aí eu concordo. E eu até vou mais além. O networking, a hora que você entende pra que que ele serve, como fazer, é uma questão de tempo pra você chegar onde você quer, né? Seja lá qual for o seu target, o seu alvo. Então eu entendi que o network, ele vai me trazer os sócios certos, os colaboradores certos, a esposa certa, o investidor certo. Então a nossa rede de relacionamento, ela vai influenciar em tudo na nossa vida, no nosso nível de prosperidade, de felicidade, em tudo. Tem um livro muito legal que se chama O Poder das Conexões, de um psicólogo de Harvard, que fez um estudo muito legal. E aí você entende o quê? Que ela influencia em tudo. Influencia na nossa energia. Tudo, 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 tudo. Dinheiro, relacionamento. E aí você entende o mecanismo que você está a seis pessoas, ou até menos, da pessoa mais rica do mundo, ou do mais poderoso, ou do mais influente. E você entende essa dinâmica. Você fala, cara, o que que eu vou fazer com isso? O ponto é, o que eu vou, como eu vou servir as pessoas com o que eu sei hoje? Isso que é o ponto. Porque assim, você fala, Felipe, você consegue conhecer o Cristiano Ronaldo com esse network? Sim. Tem um caminho para conhecer ele. Você consegue chegar no Elon Musk? Também. Você consegue chegar no Will Smith? Também. Porque você entende toda a mecânica. Então as pessoas me perguntam, mas o que você quer fazer? Cara, eu com o que eu sei hoje, que é o que eu estou num processo, né? É de globalizar meu negócio. Eu vou fazer isso. Custo que custar. Ah, mas você vai fazer pra quem? Por quê? É por dinheiro? Só não. Porque o que eu ganho hoje, eu já vivo bem. Ó, posso ganhar mais? Posso pra um dia chegar e ter um jato de 75 milhões? Claro que pode. Mas o foco não é esse também. Então, com o que eu sei hoje, eu consigo servir muita gente e consigo me conectar com qualquer pessoa do mundo. Quando eu falo qualquer pessoa do mundo, eu estou te dando alguns parâmetros. Elon Musk, Cristiano Ronaldo, que eu acho que é o cara que tem mais gente no Instagram, né? Ou o presidente Trump também, um exemplo, tá? Dá pra se conectar. Tem um processo. Mas eu acho que além de tudo isso, de você se conectar, fazer negócios, criar confiança, é você também se divertir, né? É. Porque assim, quando você se conecta com as suas pessoas, você aprende tanto. Nossa, aprendi muito mesmo. Então, assim, eu quero ser feliz. As pessoas falam, ah, você quer ser bilionário? Cara, se acontecer, ótimo. Maravilhoso. Top. Só que eu quero ser feliz. Você é igual a mim. Sabe o que eu falo? Se eu tenho objetivos, um monte, né? Mas eu vou me divertir durante toda a jornada até chegar lá, né? Porque não adianta você ter uma vida de inferno buscando um objetivo. Porque se você for morrer amanhã, você não aproveitou nada da vida. Então, eu curto toda a jornada até chegar onde eu quero chegar. E às vezes, onde eu quero chegar, muda. Muda. Às vezes, eu queria uma coisa e, de repente, amanhã surgiu outra coisa, as coisas estão mudando muito rápido. Aí, eu quero outra coisa. Mas não importa. O caminho está tão divertido que se eu vou um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, tanto faz. Porque eu estou bem hoje, entende? E aí que está. É um estado de plenitude. Porque a maioria das pessoas hoje fica pensando no futuro. É, que coisa chata. Quando eu chegar, eu vou ser feliz. Quando eu ganhar dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu viajar, eu já fui assim. Aí, eu falei, meu, olha o tanto de coisa que já aconteceu na sua vida em dois anos. Que eu falo, né? Olha todas as oportunidades mundiais, TV, negócios, etc, etc. Cara, olha isso, curte, senta na cadeira e fala, meu, olha que legal. Eu sonhei com tudo e estão me divertindo. Porque se na maioria das pessoas, quando eu comprar minha casa, quando eu casar, não sei que eu vou ser feliz. Quando eu comprar o carro, a minha Ferrari, quando eu comprar... Eu vou ser feliz. Cara, para, viva, o presente. Umas coisas mais bobas. Do dia assim, não, eu vou tingir o cabelo porque eu vou... É numa festa. Eu vou emagrecer porque eu vou casar. Eu vou... Eu falei, bom, mas enquanto... E se você não for casar, você vai ficar gordo? Ou você... Se você não for casar, você... Ou você não for numa festa, você não vai tingir o cabelo? Quer dizer, como assim? Você faz as coisas para você e não para os outros. E não por alguma coisa. Não porque aquilo vai chegar. Você vai ser feliz, né? Ah, não. Eu vou fazer isso porque eu tenho que... Eu tenho... Vou fazer ginástica porque eu tenho o réveillon e eu preciso viajar para a praia. E aí, você não vai fazer ginástica se você não for para a praia ou não for ter o réveillon? Para quem você está fazendo ginástica, né? Para quem você está fazendo ginástica? Eu faço ginástica ou para mim não faço ginástica por causa do réveillon, por causa da praia, por causa do casamento, por causa da festa. É, meu, você tem que olhar para você, cara. É isso que eu falo. Quando você faz as coisas para você, ou por você, você se diverte fazendo aquilo. Quando você faz as coisas para os outros, aí vira um peso, vira uma obrigação. E aí, é chato. Por isso que as pessoas começam a treinar e param. Por isso que elas começam a estudar inglês e param. Por isso que elas começam a fazer. Porque ela não está fazendo por ela. Ela não está fazendo com o motor interno dela que está fazendo ela fazer. Ela está fazendo porque alguém está querendo mandar ela fazer. Buscando uma aprovação externa. Ou porque ela está fazendo para atender a demanda da sociedade, ou de um sócio, ou do marido, ou do filho, ou de alguém que está obrigando ela a fazer aquilo. E ela nunca vai conseguir fazer. Ela diz, você tem que emagrecer para o que você quer, ou você tem que treinar para o que você quer, ou você tem que trabalhar para o que você quer. E aí, aquilo dá certo. Aí que você começa a emagrecer porque alguém mandou, ou porque tem o casamento, você diz, tudo bem. Você passou o casamento, você engorda depois? Sabe? Não importa se o cara quer ser mago ou bordo. Não importa para ele ser. Ele tem que estar bem com ele mesmo. Você me falou um negócio que tem uma frase até que vem na minha cabeça. Tipo, a felicidade é viver a vida nos seus termos, né? Não dos outros. Porque às vezes o que é bom para mim, você deve olhar e falar assim, mas a Cristiana é louca de fazer isso. É muito chato treinar todo dia de manhã. Eu acho muito legal. E faça dia, faça só. Eu acompanho você. Domingo, sábado, eu falo, cara... E as pessoas falam assim, mas você, qual o teu hobby? Eu falo, é treinar? Mas hobby não é treino. O hobby é treinar é obrigação. Eu falei, para você, para mim. Para mim, não. Eu me divirto. Você pode falar, acompanhar a sua rotina, que eu acompanho no Instagram já faz anos, estimula muito, sabe? A gente, pô, olha, você vê a crise, empreendedora, cuida do corpo. E como influenciadora, empresária, você impacta muito a vida das pessoas. Você é um exemplo. Isso só aumenta a minha responsabilidade, viu? Também. E fazer mais e melhor. Porque aí eu fico respondendo, nossa senhora, se isso está impactando a vida dos outros, eu tenho que fazer melhor e mais. Mas para para pensar. Isso é bom. Porque ele te obriga a você estar em transformação. No caso, o homem, né? O homem, o fardo, brinco, né? Que o fardo do homem, ele ia ter performance eterna até ele morrer. É. E você precisa estar melhorando como ser humano, como homem. E eu até falei para o Anderson no nosso bate-papo. Quero te apresentar ele também. Cara, 10, o Anderson Silva é campeão. E ele falou, cara, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é muito bom. Porque me força a ser uma pessoa melhor. Sair da zona de conforto. Te obriga a sair da zona de conforto. Uma pessoa falou para mim, mas como é que é esse negócio de você... Essas pessoas ficarem te olhando, né? Então, como é que faz quando você quer ir no shopping? Você não pode pôr um short, uma sandália, vai indo para o shopping? Eu falei, não. E você não acha isso ruim? Eu falei, não. Eu não gosto de sair vestido mal de qualquer jeito ou sei lá o quê, porque eu não me sinto bem. Não é porque o outro vai falar. É porque eu não gosto disso. Entendeu? Muito legal. É por mim, é sempre... Eu faço por mim, não faço por... E é por isso que eu falo que eu me divirto durante todo o caminho. Porque eu sempre estou fazendo o que eu estou com vontade de fazer. Hoje, o Negro falou uma coisa para mim hoje, que a gente gravou hoje também. E ele me disse... Quando você pode dizer não para alguma coisa, é quando você é livre, né? Então, se alguém falar, não, você tem que ir tal lugar, tal lugar. Ah, eu não vou, não. Ah, mas você tem que... Não, não quero. Aí que você é livre. Porque quando a pessoa fala, você tem que ir, você fala, putz, eu tenho que ir, estão me obrigando aí. Você não é mais uma pessoa livre. Cara, você não tem que ir nada. Você tem que atender você. Você pode falar, não quero, não vou. Não, e já teve várias coisas. Você não precisa fazer média com ninguém, cara. Você vai se você quer, entendeu? Isso é ser livre, né? Isso é ser livre. Isso é ser livre. Eu curto essa mentalidade também. Não é o falar sim, é o poder falar não. É o poder falar não. E é a vibe que eu estou hoje também na minha vida, nas coisas que estão acontecendo para mim. Falo, quer e quero. Eu quero, por exemplo, eu vou para Florianópolis daqui a pouco. A gente vai ter evento. E aí eu falo, pô, vai para fora. Pô, mas por quê? Porque eu quero ir. Eu tenho coisa para resolver e eu vou. Está tudo certo. Está tudo certo. Esse é a liberdade, né? É. Você tem hoje. Mas muito legal. Gostei bastante. Muito obrigada, viu, você ter vindo. Eu adorei. Quer deixar uma mensagem para a gente? Quero. Com certeza. Uma honra. Primeiramente, agradecer o convite. Como eu te disse, mal você sabia que você fez parte da minha história. Agora você está sabendo aqui no podcast. Uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Olha, o que eu falo para as pessoas? Que uma frase e uma tese que eu venho defendendo, baseado no que eu estou vivendo. Essa é uma verdade baseada na minha experiência. Que não é o que você sabe que muda a sua vida. É quem você conhece. E isso é uma coisa que tem ficado latente para mim. Vamos falar, não é só o que você sabe. É. Não é só o que você sabe. Só o que você sabe. Diante de tudo que está acontecendo. Então, eu defendo muito essa tese. Óbvio que eu sei fazer outras coisas. Eu sou um bom vendedor. Eu sei fazer muita coisa. Mas eu falo que quando você cria consciência sobre as relações e quanto isso vai impactar na sua vida, você vira uma chave. Você fala, meu Deus, mas quanto tempo eu gastei com pessoas que não querem o que eu quero e ficou lá, falando bobeira. E aí ela não tem consciência que o tempo é finito, vai acabar. Você não sabe quando. Você acha que vai viver. Você não sabe quando você vai morrer. Eu 125 anos. Você não sei. Eu sei. Você vai, com certeza. Eu, se eu parar de comer churrasco e pão de ar, acho que eu vivo um tempinho aí, entendeu? Mas esse é o ponto, né? Você entender quantas relações vão influenciar no nível de felicidade, prosperidade, tudo. E ter consciência que o tempo tá passando, né? Grau de urgência, o tic-tac tá contando. Então, esse é o recado que eu deixo. Olhem pras pessoas que vocês estão se relacionando hoje e vê se faz sentido continuar com essas pessoas. Se essas pessoas vão te levar até onde que você quer, né? Então, esse é o recado que eu deixo. É isso aí. Obrigada, Filipe. Obrigado, gente. Conversamos com o Filipe Trindade, que foi maravilhoso. Bom, já sabe. Siga o nosso canal, né? Vai lá no meu coraçãozinho lá e dá um like. E liga as notificações pra você não perder nenhum papo como esse de hoje, que foi incrível. Valeu, galera. Tchau, tchau. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau.